olha só que bacana há um tempo atrás eram oxirropos agora é pseudoboa é o primeiro bebê que registro dá pra ver que ela ainda tem aquela parte branca na cabeça que ainda do quando ela é bem bebezinha ela tem um padrão quase como falsa coral é triste há uns dias atrás uma moça me chamou pra pra salvar um bicho desse que estava no telhado claro como sempre procurando o que comer e não querendo matar as pessoas por sei lá qual motivo enfim só que como eu preciso de dormir né eu não consigo com barulho então acorde dormir meia-noite e acordar às sete seis não é muito saudável então eu deixei o celular dormir carregando com as com o som desligado aí mataram o pobre animal fiquei triste mas pelo menos ela se deu o trabalho de de não visar a morte do bicho como primeiro meio né o bebêzinho fofo é o que é o quinto quinto ou sexto animal desse que eu vejo esses bichos são muito raros até porque são noturnos né mas mesmo assim o bichinho fofo é pseudo boa porque só tem só tem uma fileira de escama ventral na cauda se tivesse duas seria boiruna certo a propósito me tirem uma dúvida aí é oxirropos boiruna pseudo boa é tudo da mesma tribo né pseudo boine só que os bichos parecem muito um com o outro cara para se diferenciar um do outro e rapaz como é que ela vai sair agora não sei vou tentar deixar o bicho em o rei do serpente jáüğupặt o rei do serpente nesa registrou um bicho desse totalmente quieto Quer dizer, 98% branco, quão raro um bicho daqueles é, deve ter sido uma coisa tão anormal que vai demorar anos até que alguém encontre outro bicho daquele, enfim, era isso, olha só, três animais salvos hoje, três animais salvos hoje. Todos os três da tribo Pseudoboini, né, eu lembro de ter lido umas paradas disso, mas minha mente não tá tão clara, alguém me tira uma dúvida sobre isso aí, então, era isso, legal, né.